Você mexeu com o juízo, com o coração e com a cabeça de um homem e mulher. Tem sentimento. Tá tendo sentimento e não é paixãozinha não. É amor, viu? E o tempo chegou. Você tem paciência pra me escutar por um minuto e receber uma bênção sentimental de Deus? Se você não tem, eu te entendo. Esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra quem tem fé. Tem uma mulher que mexeu e mexeu muito com o coração de alguém. Ele e você não esperavam que fosse acontecer do jeito que aconteceu. Mas é porque quando Deus está nos negócios, as coisas fluem de uma maneira que a gente não espera. Eu quero que você entenda isso daqui que eu vou te dizer e ouça com maturidade. Pra não se precipitar e perder a bênção que Deus tem pra vocês. É por isso que você já vai me seguir aqui pra todos os dias ouvir uma palavra de Deus e vai deixar o nome seu e dele pra eu orar pelo casal. Porque é fato, tem muita gente que está incomodada com a tua alegria, com a tua felicidade. Mas o Senhor manda eu te dizer aqui pra mim, meu Deus, meu Deus, tô todo arrepiado. O Senhor manda eu te dizer aqui agora que aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus determinou pra dar certo, ninguém vai atrapalhar. Só que o Senhor manda eu te dizer aqui pra mim, ninguém vai atrapalhar. Só que o Senhor manda eu te dizer que é pra você vigiar e orar. Por quê? Porque tem gente que não quer ver você feliz. Tem gente que não quer ver essa relação indo pra frente. Tem gente que vai ter a cara de pau de querer palpitar. E é por isso que Deus está te dizendo, ora, tenha maturidade e sabedoria. Pois eu sou Deus, ô glória, eu sou Deus quem vou agir ao teu favor. Sou Deus quem vou trabalhar ao teu favor. Aquilo que eu abençoei, ninguém atrapalhe. Vocês dois vão ficar juntos sim. Ô glória a Deus. Amém? Eu vou orar por vocês agora. Faça a tua parte que é de Deus, ele fará, Pai querido, Deus amado. Tô orando, abençoando essa relação. Determinando agora, Pai, que nenhum mal prosperará. Que nenhuma seta, nenhum dardo do diabo prosperará. Age poderosamente na vida dessas ovelhas. Aquilo que o Senhor uniu, ninguém atrapalha, ninguém prejudica. Em nome de Jesus, amém.